Olá, boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo a Santos no estado de São Paulo. Começa neste momento a cerimônia de anúncio de investimentos em mobilidade urbana para a Baixada Santista. A presidenta Dilma Rousseff chegou há pouco à cidade e participa do evento. A CIDADE NO BRASIL 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 Santos Poema. A CIDADE NO BRASIL 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 com 33 bilhões de dólares, depois Vitória com 28 e um porto que cresce, que avança a cada ano. Quando ele foi instituído em 1892, foram 125 mil toneladas movimentadas. Hoje, são 114 milhões de toneladas no ano de 2013 e em 2014, a previsão é de 122 milhões de toneladas de movimentação no nosso porto de Santos. Ou seja, uma importância significativa não só para a economia local, regional, mas para o país e para o mundo. Aqui também temos o polo industrial de Cubatão, um polo extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. Mais de 20 indústrias, mais de 35 mil trabalhadores, sendo um importante vetor de desenvolvimento econômico da nossa região. Temos o turismo com uma vocação da nossa região. Santos, mais recentemente, a nossa região se tornou a capital brasileira dos cruzeiros marítimos. Na última temporada, mais de um milhão de passageiros passaram pelo nosso terminal, indo aos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Agora mesmo na Copa, recebemos um navio com mexicanos. Semana passada, um outro navio com chilenos. Sem falar das riquezas naturais, das belezas naturais, do turismo ecológico em Bertioga, das nossas praias com cada vez mais qualidade. Guarujá, uma grande referência com a Praia do Tombo, com o selo azul, com a bandeira azul. Enfim, uma região que tem grandes vetores de desenvolvimento econômico. E agora vive a expectativa de um novo vetor de desenvolvimento econômico, que é justamente o pré-sal. Petrobras se instala na cidade, com três torres que serão construídas, uma delas já praticamente concluída. Seis mil pessoas trabalhando nessas torres. A expectativa, além das torres, dos empregos, do centro de pesquisa, do centro tecnológico. Uma parceria que assinamos com a Petrobras, com o governo do Estado, que vai designar as universidades do Estado para gerenciar esse importante centro de pesquisa, que vai trazer emprego, inovação e desenvolvimento para a nossa cidade. A importância da instalação das bases offshore para exploração de petróleo, do gás. Enfim, para que a gente possa ter esse novo cenário e ainda mais promissor. Na área do pré-sal, por exemplo, quando o governo do Estado fez aqui o aeroporto de Itanhaém, num primeiro momento havia quem pensava que o aeroporto estava superdimensionado para a capacidade da nossa região. Hoje, mais de 90% das atividades, da movimentação do aeroporto de Itanhaém é consumido pela Petrobras. Petrobras que ocupa espaço e agora outros projetos de expansão já estão sendo estudados para esse aeroporto. É por todo esse cenário do presente e do futuro que nós temos que planejar e preparar a região para os grandes desafios que estão por vir. Planejar através de um trabalho sério, com parcerias importantes, com o governo federal, com o governo estadual, para que a gente possa avançar cada vez mais. Temos muitos desafios, porque esse cenário nos impõe muitas responsabilidades. São mais de 15 mil caminhões que todos os dias vêm a Santos, ao Paulo de Cubatão. Portanto, necessitamos de obras, de infraestrutura, de acesso. Temos já uma boa parceria assinada com o governo federal, com o governo estadual, para garantir os acessos ao porto, à entrada da cidade, que vão contribuir muito para o desenvolvimento da nossa região. Temos parcerias importantes na área de saneamento, uma área extremamente importante aqui em Santos, especialmente na zona noroeste, com obras para combate aos alagamentos, às enchentes, dentro do programa do PAC Saneamento. E temos a necessidade de investir fortemente em mobilidade urbana, porque todos nós sabemos que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele é desejado por todos nós. Mas é muito importante que a nossa região cresça, que as nossas cidades cresçam e que o cidadão que aqui vive possa crescer junto com a região. E o maior patrimônio que nós temos aqui na nossa região é a qualidade de vida. Por isso, a importância do investimento em mobilidade urbana. Grandes obras que estão sendo sonhadas há muitas e muitas décadas estão sendo retiradas do papel. O VLT, um antigo sonho, hoje é uma realidade e será o primeiro VLT a operar no Brasil. Temos o Túnel Santos Guarujá. Temos o Túnel Santos Guarujá, uma obra também em estágio avançado, uma obra extremamente importante para a nossa região. E todas essas boas obras, essas obras importantes estão sendo desenvolvidas dentro de um conceito de parceria com a cooperação da União, do Estado e do município. Como deve ser? Foi por isso que nós, prefeitos, dentro de uma visão metropolitana, nos unimos, quando foi lançado pelo governo federal o Pacto da Mobilidade, um trabalho conjunto, fomos à Brasília, pleiteando a inserção da Baixada Santista nesse importante programa do governo federal, porque originalmente o programa foi criado para cidades com mais de 700 mil habitantes. Nenhuma das nove cidades, isoladamente, tem mais de 700 mil habitantes. Então, nós nos unimos, criamos projetos em comum, uma agenda comum entre todos os prefeitos. Apresentamos as nossas indicações aos ministérios, Ministério do Planejamento, Ministério das Cidades, onde, aliás, Presidenta, fomos muito bem recebidos, especialmente, eu quero aqui destacar o esforço político do deputado Beto Mansur, que fez todo o encaminhamento junto ao governo federal, e ao presidente Michel Temer, que nos recebeu, recebeu a todos os prefeitos e fez todo o esforço, logicamente, de levar essa indicação à presidenta para que ela pudesse incluir a Baixada Santista. E é importante que se diga que esse não é um ato e não é um benefício gerado a uma cidade, é uma construção coletiva de todos os meus colegas prefeitos, aqui o Marco Aurélio, presidente do Condesby, todos os prefeitos que, juntos, dentro dessa visão metropolitana, apresentaram os projetos da região. E hoje o que nós estamos vivendo aqui é o anúncio desses projetos, de um trabalho árduo, um trabalho incansável, mas recompensador, porque hoje nós teremos anúncios importantes para todas as cidades aqui da Baixada Santista, e eu gostaria de destacar a importância, especialmente, para Santos e para a região, do corredor metropolitano da Baixada, entre Santos e São Vicente, o túnel, nominado pela população local da Zona Euroeste, o antigo sonho, desejo. O sonho é o antigo se concretizando, um investimento extremamente importante, serão 18 quilômetros de corredores de ônibus nesse sistema metropolitano, integrando a cidade de Santos e São Vicente. Apresentamos eu e o prefeito Billy, conjuntamente, esse importante projeto que está sendo anunciado hoje. E é um projeto que, mais do que uma integração física, mais do que uma obra de mobilidade urbana, é também uma obra, fundamentalmente, de integração social, para conectar as duas regiões da cidade, a Zona Leste e a Zona Euroeste. É uma oportunidade para as pessoas, especialmente, que mais precisam, para o povo trabalhador que acorda cedo, que muitas vezes perde o seu tempo no trânsito, perde a qualidade de vida, no trânsito, e agora vai ter mais uma alternativa para chegar com mais rapidez e com mais segurança no seu local de trabalho, garantindo o direito de ir e vir com mais qualidade. Então, eu queria aqui agradecer muito à presidenta Dilma, agradecer muito ao governo federal. É um investimento de R$ 456 milhões nesse corredor metropolitano, dos quais R$ 228 milhões a fundo perdido, orçamento geral da União, e os outros R$ 228 milhões, financiamento importante, que temos também uma boa notícia, desses R$ 228 milhões, o município de Santos vai tomar 50% desse valor e os outros 50%, o nosso governador Geraldo Alckmin vai fazer esse investimento, dividindo essa conta. Ou seja, esse é mais um bom exemplo de uma parceria de gestão com o governo federal, com o governo estadual, onde todos somam esforços em prol do bem comum, do bem do cidadão, que deve ser o objetivo maior de qualquer governante em qualquer esfera de poder público desse país. Hoje é um dia histórico e tenho a certeza que o mesmo comprometimento que o governo de Santos teve para aprovar esse projeto, para cumprir com rigor a análise técnica dos ministérios, nós teremos o mesmo comprometimento para executar essa obra e entregá-la para a população, que sem dúvida alguma é o que todos nós desejamos, o que todos nós queremos e é aquilo que nós vamos fazer. Para concluir, presidenta, recentemente nós inauguramos aqui o Museu Pelé e a senhora, por dificuldades na sua agenda, esteve aqui muito bem representada pelo nosso presidente Temer, que falou que em princípio é São Paulino, em princípio, mas já veio a Santos novamente e já estava virando Santista. E a senhora, no seu vídeo, embora muito bem representada, mandou um vídeo em homenagem ao Pelé e lá a senhora citou Carlos Drummond de Andrade. E lá a frase de Carlos Drummond diz o seguinte, que o difícil e o extraordinário não é fazer mil gols como Pelé, mas um gol como Pelé. Tenha certeza, presidenta, que essa boa parceria que nós estamos celebrando hoje, foi um caminho difícil, mas é um gol digno de camisa 10. E aqui em Santos, a senhora tem uma vantagem, a senhora pode escolher se o gol é do Pelé ou do Neymar. Obrigado. Palavras do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Assistiremos a seguir a exibição de um vídeo institucional. O túnel que vai ligar a zona noroeste de Santos à zona leste da cidade é um projeto metropolitano que há mais de 60 anos espera para ser concretizado. Essa importante obra, uma parceria entre a Prefeitura de Santos e o governo federal, é parte de um grande projeto de mobilidade urbana e transporte, que vai interligar Santos e São Vicente, abrindo novas rotas de acesso e comunicação entre as duas cidades. Quando estiver pronto, o túnel será rota de um corredor de transporte metropolitano, que vai começar na Avenida Antônio Merique, em São Vicente, passando pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Santos. As linhas de ônibus vão atravessar o túnel metropolitano, seguindo em direção ao túnel submerso Santos-Guarujá, na ponta da praia. O corredor de transporte terá 16.600 metros de percurso e todas as vias serão readequadas para receber sinalização e faixas exclusivas de ônibus. A gente que anda de Santos a São Vicente vai se economizar um enorme tempo. Vai ser maravilhoso. O maior desafio dessa obra é o túnel que será construído entre os morros Cachoeira e Marapé. Santos é um município dividido por uma grande cadeia de montanhas, que separa a cidade em duas regiões. De um lado, a Zona Noroeste, com bairros populosos e movimentação retroportuária. Do outro, a Zona Leste, com a Orla da Praia, os bairros intermediários e o porto. Esta característica geográfica faz com que essas regiões sejam ligadas por apenas um caminho. A Avenida Martins Fontes, conhecida como Entrada da Cidade. Existe uma rota alternativa. Os morros, com ruas estreitas e íngremes, incapazes de dar vazão aos congestionamentos que causam transtornos à mobilidade urbana e à economia da cidade. Especialmente na Avenida Nossa Senhora de Fátima, a única via de acesso à Zona Noroeste. Com a construção do túnel metropolitano, o tempo de locomoção entre uma região e outra da cidade cairá pela metade. Fazendo a ligação entre os bairros São Jorge, na Zona Noroeste, e Marapé, na Zona Leste, o túnel terá 1.350 metros de extensão e duas pistas, cada uma com 10,5 metros de largura. Cada pista terá duas faixas de rolamento para veículos de passeio, além de corredor de ônibus, ciclovia e passagem de pedestres. A gente não veja a hora desse túnel sair. Para mim, nossa, vai melhorar bastante. Além de agilizar a mobilidade urbana em Santos e São Vicente, a obra vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vão chegar mais rápido em seus destinos. Em Santos, o túnel vai criar uma moderna opção de acesso à cidade, gerando novas possibilidades econômicas na Zona Noroeste, com empregos e negócios. Isso contribui para a fixação das pessoas nos bairros da região, que vão se tornar ainda mais acessíveis e agradáveis de viver e trabalhar. A Zona Noroeste está precisando de uma obra como essa aí mesmo. Vai melhorar a panagem 100%. Convidamos a fazer uso da palavra o prefeito de Itanhaém, presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista, ao Condesb, senhor Marco Aurélio Gomes. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento especial a nossa presidenta, Dilma Rousseff, nosso presidente, doutor Michel Temer, nosso querido governador, Geraldo Alckmin, nossos deputados, em especial o deputado Beto Mansur, deputado federal, deputado Luciano Batista, Maria Lúcia Prange, deputada Thelma de Souza, a todas as demais autoridades, ministros presentes, em especial também ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, prefeito anfitrião, prefeito Wagner Moura, Maria Antonieta, o Billy, vice-prefeito Márcio Cabeça, Mauro Landini, Alberto Mourão, senhoras e senhores, em breves palavras, queria trazer aqui a nossa alegria, o nosso contentamento, nesta data, como disse o prefeito Paulo, memorável para a região metropolitana da Baixada Santista. Eu que presido hoje o nosso Conselho de Desenvolvimento, posso dizer da alegria dos nove prefeitos da região com essa integração, com esse apoio do governo federal, do governo do Estado, e, principalmente, com a integração dos nove prefeitos, que agiram rápido, trabalharam em conjunto, trabalharam em parceria, para que a gente pudesse trazer esse sonho, tirar esse sonho do papel, para hoje podermos celebrar uma realidade. Realidade que, sem dúvida alguma, trará grande qualidade de vida à nossa população e, principalmente, na nossa região, que não para de crescer, e, como também disse o nosso prefeito anfitrião, talvez uma das regiões que têm hoje o maior destaque como polo de desenvolvimento do nosso país. Portanto, presidente, governador, queria aqui, em nome dos nove prefeitos, agradecê-los muito por essa data memorável e por esses anúncios importantes para a região. Que Deus abençoe e bom dia a todos. Para uso da palavra, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom dia. Quero cumprimentar a presidenta da República Federativa do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, nosso anfitrião, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, de Santos, Maria Inês Barbosa, sua mãe, alegria de revê-la, vice-prefeito Doutor Estásio, vereador Sadal Nakai, ministros de Estado, Gilberto Magalhães Occhi e Thomas Trauman, deputados federais, Maria Lúcia Prande e Beto Mansur, deputados, Thelma de Souza e Luciano Batista, prefeito de Itanhaém, o Marco Aurélio, presidente do Conselho de Desenvolvimento, prefeitos aqui da região metropolitana, o Orlandini, Wagner Moura, o Alberto Mourão, a Maria Antônia Tribrito, Luiz Carlos Bili e o Márcio Cabeça, o vice-prefeito, secretários nacionais, Júlio Eduardo e Oswaldo Garcia, presidentes de entidades, associações, lideranças da comunidade. É uma alegria voltar à cidade de Santos e a cidade dos Santos. É dupla alegria. Estamos muito felizes e num dia importante para a região metropolitana. Aqui destacou bem o Paulinho e o Marco, é uma das regiões que mais cresce no Brasil, uma região hoje capital do emprego e do desenvolvimento, e a questão da mobilidade urbana cada vez mais necessária. esse túnel, aliás, dois túneis, são dois túneis na realidade, vão aproximar ainda mais a linda Santos e a nossa também linda São Vicente. E vai beneficiar toda a região, porque de São Vicente beneficia todo o litoral sul e do lado de Santos vai interligar com o túnel Santos-Guarujá, através do BRT do corredor. Então, vai integrando toda a região metropolitana. E nós estamos aqui numa grande metrópole. Na realidade, as nove cidades, hoje, é uma metrópole só, a metrópole santista. Quero dizer aos prefeitos, o Billy, São Vicente e o Paulinho, que nós vamos dividir o financiamento para ajudar. Então, a metade. A presidenta Dilma está com recursos do orçamento geral, bancando a metade da obra, e a outra metade do financiamento, para não orerar muito os municípios, a gente também divide aí o financiamento. A região vai ganhar daqui uns dias o VLT, que está indo super bem, um veículo leve sob trilhos, que é o transporte de alta capacidade, elétrico, não poluente, silencioso, confortável. E agora, com os túneis, nós vamos aproximar ainda mais as cidades, que, aliás, é uma ilha dividida pelo morro. Porque é a mesma ilha de São Vicente, mas o morro do Marapé e o Cachoeira dividia as cidades que vão tornar ainda mais próximas. Quero deixar um grande abraço, dizer que o Paulinho e a presidenta Dilma pode ser um gol duplo, porque são dois túneis, então, um do Pelé, um do Neymar. Palavras do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Neste momento, o ministro das Cidades assina a portaria que divulga a seleção de proposta no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Pacto da Mobilidade, região metropolitana da Baixada Santista, para Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá e Bertioga. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Muito boa tarde, muito obrigada. Obrigada pela recepção calorosa. Eu queria cumprimentar o nosso vice-presidente da República, que me acompanha aqui nessa cerimônia, o nosso Michel Temer. Queria cumprimentar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, parceiro nesse projeto. Queria cumprimentar os ministros de Estado, Gilberto Hock, das Cidades, o Thomas Trauma. Queria também cumprimentar o prefeito que nos recebe hoje com muita gentileza, Paulo Alexandre Barbosa. E quero cumprimentar o prefeito de Santos, né? E quero cumprimentar também os demais prefeitos aqui da Baixada Santista. O prefeito de Paraia Grande, Alberto Mourão, prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini. Agradecer ao Mauro, que é muito talentoso, que fez essa Nossa Senhora desatadora de nós para mim. Muito obrigada, Mauro. Queria cumprimentar também o prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Bili, o prefeito de Tainhém, presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, da Baixada de Santos, o prefeito Marco Aurélio Gomes, a querida prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito, o prefeito de Cubatão, Wagner Moura, o vice-prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça. Queria cumprimentar também os deputados federais aqui presentes. Cumprimentar o deputado Beto Mansur. Cumprimentar a deputada Maria Lúcia Prande. Queria cumprimentar os deputados estaduais, Luciano Batista e a minha amiga Thelma de Sousa. Queria cumprimentar o vereador Sadal Nakai, presidente da Câmara de Vereadores de Santos. Cumprimentar o secretário nacional de transporte da mobilidade urbana, Júlio Eduardo dos Santos. O presidente da Federação Mexicana de Futebol, Justino Compeã. E o secretário-geral da Federação de Futebol da Costa Rica, Rafael Vargas. Quero saudar as lideranças comunitárias e os representantes dos movimentos populares da região metropolitana da Baixada Santista. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Sem dúvida, quando a gente chega em Santos, a gente sempre lembra, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, do Pelé e do Neymar. Então, eu acredito que nós temos auspícios muito fortes aqui para nos inspirar nesse momento. E, de fato, será muito importante se a gente conseguir dois gols simultâneos. Sabe, governador, eu torço por dois gols simultâneos. Um depois o outro. Pode ter uns dois minutos de distância que a gente não liga. Bom, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E tenho certeza que nós todos, obviamente que vocês moradores aqui da Baixada Santista, sabem perfeitamente que essa é uma região onde está o porto mais movimentado do país. E o porto mais movimentado do país é um porto que o governo federal dá grande destaque a ele. Nós estamos investindo mais de 1 bilhão e 960 milhões aqui no Porto de Santos. No alinhamento do cais de Alteirinhos, na alteração do sistema rodoferroviário, entre a bacia do Macuque e a ponta da praia, na avenida perimetral portuária, na construção dos dois piers de atracação na ilha do Marnabé, na derrocagem junto ao canal de acesso, nas dragagens de aprofundamento, no mergulhão na região do Valongo, nos reforços dos cais públicos, dos berços de atracação e do pier de acostagem. O porto de Santos é, de fato, talvez a mais importante porta de entrada marítima do Brasil. E falar aqui da Baixada e também de Santos e de São Vicente é recordar o lugar inicial por onde os jesuítas, principalmente Anchieta, chegou a essa região do país. Então, a Baixada Santista tem uma importância histórica, uma importância na nossa história, na nossa cultura. E, ao mesmo tempo, hoje, daquela época até hoje, ela se transformou numa das importantes regiões metropolitanas do Brasil que não são capitais de Estado. Na verdade, a Baixada Santista é uma região onde vivem 1 milhão e 800 mil pessoas em um território relativamente estreito, entre a Serra do Mar e o Oceano. E, hoje, quando nós estávamos descendo a Serra do Mar, é, sem dúvida nenhuma, também um dos lugares mais bonitos, né, hora que a gente desce ali, chega no finalzinho do Planalto, né, e desce, começa a descer a Serra, é algo absolutamente fantástico olhar aquele horizonte imenso, é também um lugar preferido para muitas férias e muitos feriados, não só da população paulista, mas também do resto do Brasil e do mundo. Era inevitável, então, que nós tivéssemos de levar como uma questão prioritária a questão da mobilidade urbana aqui dessa região. Olhar para essa região, percebendo que são centenas, milhares de pessoas que circulam diariamente entre os municípios dessa região. que disputam espaço em rodovias, porque estamos entre a Serra do Mar e o Oceano, e em ruas estreitas, disputam espaço com caminhões, com veículos que estão de passagem para outras regiões do país. Por isso, nós, do governo federal, decidimos apoiar aqui na Baixada investimentos que nós consideramos importantes. São mais de 481 milhões em recursos do orçamento federal e também de financiamento do governo federal para obras e projetos. Obras como essa que eu considero uma das obras mais importantes, que é o corredor metropolitano, Santo São Vicente. A gente, sobrevoando, vê perfeitamente como é uma ilha interrompida, uma ilha interrompida por um maciço. Então, essa é, de fato, uma obra fundamental, de sentido estratégico para a região, para facilitar a vida das pessoas. E a própria demonstração deixa claro que são três faixas, o que é também importante nesse túnel. Tem uma só para transporte público coletivo e duas em cada túnel para veículos. E, além disso, uma para pedestre e uma ciclovia, o que torna também a obra muito mais humana. Não é só uma interligação, é como facilita a vida das pessoas que trabalham de um lado ou de outro. Como melhora a região toda, como isso significa maior rapidez. E, quando a gente fala em maior rapidez, nós não estamos falando porque a gente quer ser apressadinho, é porque maior rapidez é mais vida, é mais vida para ficar com a família, é mais vida para ter um lazer, é mais vida para ter um namorado ou uma namorada. Enfim, é mais vida que a gente tem do dia a dia. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com o anúncio desses dois túneis. Quero dizer que nós temos bem a sensação e o sentido da importância dessa região para o país. Tanto é assim que nós participamos também na mobilidade urbana com 1 bilhão e 660 milhões para o VLT da Baixada, com corredores de transporte público coletivo, com o teleférico e o corredor, agora metropolitano, Santo São Vicente. Mas, numa região urbana, algumas outras ações são fundamentais, o saneamento é fundamental. Muitas vezes as pessoas, no passado, não investiram em saneamento porque ele está enterrado, ninguém vê. Então, não pode nem inaugurar assim com um nome específico, não pode, porque está tudo enterrado. Mas, se a gente for olhar, as tubulações podem estar lá enterradas perfeitamente, mas o efeito não está, o efeito está ali claro. Por exemplo, no caso do esgoto sanitário, na melhoria da vida para as crianças, na melhoria das taxas de mortalidade infantil, na diminuição, na redução. Tem coisas visíveis na melhoria da vida e da civilidade da região de nós santistas brasileiros. Então, eu fico também muito feliz de estar investindo aqui 1 bilhão 270 milhões para obras de implantação de sistemas de esgotamento sanitário nos conjuntos habitacionais. São Manuel 1 e Vila Gilda. Ampliação também no âmbito do programa de recuperação ambiental na região metropolitana da Baixada Santista, de subestação de esgoto sanitário e galpão de triagem para catadores resíduos sólidos. Além disso, na prevenção em áreas de risco, 185 milhões para drenagem urbana sustentável na zona noroeste de Santos e para obras de contenção de encostas. Quero dizer para vocês que outra questão importante numa região metropolitana é a questão habitacional, principalmente a questão da urbanização em áreas que têm habitações que são precárias, que colocam em risco as pessoas. E aí nós colocamos 310 milhões para obras de urbanização na Vila Alemoa, na Gilda, na Vila Dique, não, no Dique da Vila Gilda, no Jardim São Manuel e na Vila dos Criadores. Eu citei essas obras porque eu considero importante toda a questão relativa ao problema urbano do país. Eu acredito que nós teremos, junto com saúde, com educação, junto com todas as questões relativas à segurança, de tratar de um desafio que é o desafio das regiões metropolitanas, das grandes regiões que concentram a população brasileira. Nós estávamos em São Paulo e o governador Alckmin estava falando aqui em São Paulo que mais de 90% da população hoje é urbana e uma parte expressiva dessas pessoas moram em regiões metropolitanas conurbadas, como a região da Baixada Santista. Isso coloca para nós, gestores públicos, para vocês da sociedade, coloca como sendo necessário a questão urbana. E o que é a questão urbana? É mobilidade urbana com transporte coletivo, de boa qualidade, rápido e seguro. Habitação popular, seja essa questão das habitações e dos assentamentos precários, que é a urbanização que nós chamamos de assentamentos precários. seja o Minha Casa Minha Vida. E uma terceira questão que é a questão do saneamento, porque isso significa qualidade de vida para a população urbana desse país. E nessa questão uma coisa sempre deve nos preocupar. no passado, Santos era uma cidade e São Vicente era outra. Não estava segregado, tinha uma espécie de segregação, mas no passado, bem passado. Hoje é um absurdo nós deixarmos estas duas regiões, que na verdade formam a ocupação humana da ilha, deixarmos segregado. Por isso, eu acredito que esse corredor seja algo fundamental para essa região. Mas, além disso, tem vários outros projetos que são necessários. como no Brasil teve um tempo que não se investia na quantidade suficiente e agora nós estamos investindo, só para vocês terem uma ideia, a carteira de investimentos de mobilidade urbana para o Brasil no período 2011-2014 é 143 bilhões de reais. Aí estão mais metrôs. Hoje estão sendo construídos, simultaneamente, nove metrôs no Brasil. Estão sendo construídos vários VLTs, estão sendo construídos vários BRTs ou corredores de ônibus segregados. O que funciona? Porque um BRT é um metrô sobre rodas ao ar livre. É isso que é um BRT. Você segrega, você cria vias exclusivas, passa esse BRT e aí as pessoas vão de casa para o trabalho de casa, para o estudo de forma rápida e confortável como ocorre no metrô. Então, esses volumes que nós estamos investindo, eles são muito importantes. Mas nós não podemos parar por aí. Por isso, eu acredito que em vários outros lugares nós temos obras importantes. Na Praia Grande nós vamos, por exemplo, implantar o corredor Via do Cedadão com cinco quilômetros de corredor exclusivo de ônibus. E em Bertioga nós vamos construir três terminais de ônibus, os terminais Centro, Riviera e Boracéia. Nós também temos de tomar outras medidas, que é viabilizar duas coisas, estudos de viabilidade e projetos executivos. Não se faz projeto executivo de boa qualidade se você não sabe se o seu estudo de viabilidade fica de pé. Ou seja, se é aquela obra mesmo e não outra. Então, o que é que o governo federal, tendo consciência da importância para os municípios de ter projetos de boa qualidade para que a gente possa... Porque tendo um projeto de boa qualidade a obra sai. Vou dizer porque que sai. Porque a gente tem parceria. Qual é a parceria? Bota o governo federal, o governo do estado e as prefeituras. Está feita uma parceria. Em alguns casos coloca o setor privado e faz uma PPP. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. O governo federal entra com o quê? Nós entramos com o nosso orçamento, né, a fundo perdido e com financiamento de mãe para filho. Por que que é um financiamento de mãe para filho? Sabe por quê, prefeito? Porque foi uma das coisas que eu mais briguei desde a época que eu era ministra-chefe da Casa Civil do Lula. Que era o seguinte, no Brasil tinha um hábito de você financiar obra, obra vultosa, obra que precisa de muito dinheiro, no curto prazo. Aí ninguém consegue pagar. Então, esse financiamento é de 30 anos, com 5 anos de carência e 5% de juros. Por isso que ele é um financiamento de mãe para filho. E aí, então, o que eu quero dizer é que nós hoje temos de ter bons projetos, projetos que resolvam a vida das pessoas. Olhar para os projetos e para as regiões e falar, bom, o que que resolve a vida aqui? Como é que é que nós vamos olhar essa cidade aqui e vai crescer? Vai crescer cada vez mais. O prefeito tem razão. O pré-sal vai transformar essas regiões aqui de São Paulo em regiões muito demandadas, não só de indústrias, ou seja, de fornecimento de bens e serviços de equipamentos, mas também vai demandar um fluxo de gente entrando e saindo muito grande. E isso vai precisar de projeto. A gente tem de ter projeto para fazer as obras olhando o médio prazo, não podemos só olhar o curto prazo e fazer aquelas obras que são as mais custosas e as mais difíceis. Por isso, prefeito, o senhor pode contar, e os prefeitos de Cubatão, do Guarujá, de toda essa região de Itaenhen, Peruíbe, Mongaguá, São Vicente, todos os prefeitos da Baixada, eu acho que deviam providenciar cada vez mais fazer projetos, porque será toda essa região beneficiada. E aí, vamos lembrar uma coisa. Antes de ontem, antes de ontem, nós lançamos uma nova chamada, vou chamar assim, para a exploração no pré-sal. A lei de partilha, ela, se eu não me engano, no artigo 12, ela permite à União contratar a Petrobras diretamente, porque quem é dono do pré-sal é a União, porque a União representa o povo brasileiro, então, todas as riquezas do subsolo, todas as riquezas do petróleo são da União. Então, a lei permite que a União contrate a Petrobras diretamente para explorar o pré-sal. O que é contratar diretamente? Atribuir a Petrobras à exploração de determinadas áreas. Pois, muito bem, para vocês terem uma ideia do que nós contratamos há dois dias atrás a Petrobras, a situação é a seguinte, durante os 100 anos de vida da Petrobras, ela acumulou 16, entre 16 a 18 bilhões de barris de óleo equivalente. Só agora, recentemente, nós fizemos uma licitação, vocês devem estar lembrados, de um campo que chama Libra, também lá no pré-sal. E esse campo tinha entre 8 a 12 bilhões de barris de óleo equivalente. Então, era 60% de tudo que nós tínhamos conseguido acumular até este momento. Agora, nós contratamos a Petrobras para explorar entre 10 a 14 bilhões de barris de óleo equivalente. Portanto, isto é mais, é maior do que Libra, do que o campo de Libra. E é muito aproximadamente o que a Petrobras conseguiu acumular em 100 anos. Isso significa o seguinte, primeiro, o que significa? Duas boas notícias. Vocês lembram que nós passamos uma lei no Congresso que atribui para educação e 25% para a educação, 75% para a saúde dos royalties do petróleo, porque esses 10 a 15, a 14 vão gerar royalties. Mas não é isso que é o maior. O maior é que, além disso, 50% do chamado excedente em óleo, ou seja, tudo que tirar lá de baixo, uma parte é da União. 50% disso vai para a educação. Para vocês terem uma ideia, quanto que isso soma, somando os royalties e esse excedente em óleo, o total é igual a 626 bilhões, desculpa, bilhões de reais. Só esses 10 a 14. E se você somar os de Libra, é mais ou menos a mesma coisa. Então, seria 1 trilhão e 200 bilhões de reais só nessas duas áreas. Que o Brasil terá, neste processo, como decorrência da licitação sobre o regime de partilha. Isso significa riqueza, muita riqueza para essa região. Isso é em 30 anos, só esqueci, em 35 anos se gera isso. Mas ter essa riqueza ano a ano, a previsão nossa que isso faz nível, ou seja, faz um nível alto de investimento em educação e saúde, a partir de 2017, 2018. A partir de 2017, 2018, essa renda do petróleo começa a entrar. E as demandas sobre as regiões beneficiadas serão muito grandes. Então, prefeito, você tem toda razão de falar que o pessoal da Baixada Santista tem de ficar de olho aberto, muito esperto, para fazer as infraestruturas necessárias, porque muita riqueza vai circular aqui. Por isso, eu quero concluir falando para vocês uma coisa e aproveitando aqui a presença dos mexicanos e dos representantes também da Costa Rica, os nossos costa-riquenhos. Primeiro, é uma Copa muito interessante. Eu já cheguei à conclusão, depois de olhar o resultado desses jogos, que ela é uma Copa da CELAC. Ou seja, o que é a CELAC? É todos os países do México até lá, a Patagônia. Porque a quantidade de latino-americanos que tem nessa Copa, com chances, com bons times, é muito grande. O que é muito bonito de ver. América Latina com tanta força. Isso sem desfazer dos demais países, porque nós somos os que recebem, e os que recebem, tem de receber todos, com esse calor que o povo brasileiro é capaz, com essa gentileza, com essa capacidade de procurar a pessoa para ajudar em qualquer circunstância. O prefeito de São Paulo estava me dizendo que ele leu uma pesquisa e uma diferença. Eles me disseram que a diferença era que o brasileiro recebia de braços abertos, abraçando, nós gostamos de abraçar, nós abraçamos, a gente beija. Tem essa questão entre nós todos, né, da afetividade, do tato, do contato. Por isso, e estando aqui, né, essas duas, dois representantes de dois times, eu quero dizer para vocês que a Copa tem de ser um orgulho para nós, porque o Brasil e o povo brasileiro estão demonstrando que nós somos capazes, fora do campo e dentro do campo, de fazer uma Copa, como se deve fazer no padrão Brasil. Obrigado. Palavras da Presidenta da República, Dilma Rousseff. E após essa cerimônia em Santos, a presidenta retorna à Brasília e no fim da tarde ela vai dar posse aos novos ministros dos transportes e da Secretaria de Portos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto